Alô galera de Mulungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantor Nath, ou Ferinha E os meus sucessos também tocam aí com o meu parceiro Del Ferreira, tamo junto Clarice é o nome da brava, se é sucesso tá no repertório do Ferinha Sei que te mandei passear, mas agora que perdi Que quero de volta, porque sim, as vezes é resposta Porque não posso te ter de volta E se for, pra ser, e se for, pra gente acontecer Nada contra ele, inclusive até farei Mas acho que quem caberia bem melhor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Te falei tanta bobagem Nossa, que viagem, acho que eu sequelei Porque sim, às vezes é resposta Porque não posso te ter de volta E se for pra ser E se for pra gente acontecer Nada contra ele, inclusive até farei Mas acho que quem caberia bem melhor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Um beijo carinhoso do Ferinha A todos os meus fancubes Amo vocês demais Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tampouco o tesão Que encontramos na cama Nenhum agrama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Alô, mano do batidão Que sucesso Tenho agrama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar Alô, amor que sinto por você Você me chama Tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito